Pra deixar a pele com viço, pra minimizar rugas, pra tirar flacidez, não é ficar fazendo um monte de procedimento invasivo. É a qualidade dos suplementos e da alimentação. Hoje eu vou explicar o que cada um desses 5 suplementos faz. É importante que você saiba. E quem quiser saber qual é a marca, qual é a quantidade, qual é o valor dos suplementos que eu uso, depois entra aqui no meu grupo VIP, o link tá aqui na Bill, do grupo VIP Colágeno Puro e Suplemento Mulher 4050+. E se você quer aprender mais sobre emagrecimento, eu já te convido pra participar gratuitamente da Maratona Chapa Barriga. Uma maratona que eu tô fazendo vários vídeos ensinando a mulherada a perder gordura abdominal, a chapar barriga. Se você quer participar, receber o link da aula gratuita, o link tá aqui na Bill também, Maratona Chapa Barriga. Entra ali, se inscreve gratuitamente, que depois a minha equipe sempre coloca o link das aulas pra vocês receberem, tá bom? Então, mulherada, vamos lá? O que que tem nesse kit? Um chá especial, um blend de 5 chás pra queimar a gordura abdominal, pra melhorar a qualidade da pele, antioxidante, o chapada, o chá chapa barriga. Esse chá, eu levei um ano pesquisando, usando, testando, pra chegar no resultado que ele dá. Então, ele desincha a barriga e eu vou passar pra vocês aqui, vocês podem anotar o que tem aqui, tá? Eu faço questão de passar, porque quem não tem condições de comprar na medida certa, tudo certinho, não tem problema. Vai anotar e tentar fazer em casa. É claro que quando você adquire, já tá na medida tudo certinho. É muito mais fácil, você recebe o modo de usar, o cupzinho dosador, tudo certinho. Mas você já vai aprender. Maravilhosa? O chá chapa barriga tem folhas de amora selecionada. A amora regula os hormônios femininos, minimiza sintomas de climatério, menopausa, fogachos. Ela melhora a TPM, cólica menstrual. Aqui dentro eu coloquei também o chá verde importado, tá meninas? Esse chá verde, ele é fundamental, porque ele é antioxidante. O que quer dizer isso? Ele previne envelhecimento precoce da pele. E ele ainda dá um gás, dá um upzinho pra gente treinar também, né? Aqui dentro, meninas, tem cardamomo. Um tempero comprovado cientificamente que tem efeitos emagrecedores. Eu também coloquei a hortelã, que é excelente pra... Sabe quando você fica estufada? Estômago inchado? Que o teu metabolismo tá lento e você não tá fazendo a digestão direito? Isso aumenta a sua barriga. Então, esse chá é excelente pra isso. E também tem aqui, meninas, o último chá. Quais que eu falei? Vamos lá, anotaram aí? O hortelã. Tem o chá verde. Tem o cardamomo. Tem o folha de amora. E tem o alecrim. Que eu amo. Porque na época que eu tive depressão, eu fiquei 10 anos com depressão, o chá de alecrim puro foi uma das coisas que eu tomei, porque ele melhora a depressão. Olha a outra dica aí pra vocês, tá? Então, meninos, o que eu quero falar com isso? Que esse chá, ele é poderoso. E aí, maravilhosa? Pra você não perder massa magra ao mesmo tempo que você chapa a barriga, você vai usar a creatina monohidratada. Meninas, eu quero dizer pra vocês o seguinte. A creatina, ela é maravilhosa pra manter a massa magra, pra você não catabolizar, não perder massa magra. E ela tem que ser pura de qualidade, não adianta tomar porcaria. Só que o que as pessoas não sabem, é que a creatina não é só pra quem treina. Você não precisa treinar pra tomar creatina. É claro que se você treinar, se você fizer os exercícios do curso como chapa a barriga em 5 dias, que é o curso que eu dou, você vai ficar com a bunda muito mais bonita, porque eu sou especialista, né? Agora, ela é importante pro cérebro. Ela é importante, ela minimiza sintomas de Alzheimer. Alzheimer, ela é fundamental pra saúde da mulher. Não só da mulher, do homem também, tá? É um suplemento poderoso. E se você agrega o chacha pra barriga, a creatina, com a glutamina pura, a glutamina, vocês já sabem. Ela ajuda a regular o intestino, ela aumenta a imunidade. Na época da pandemia, isso aqui vendeu horrores, porque ela aumenta, ela protege a imunidade do nosso corpo. Se ela protege a imunidade, dificulta que você fique doente maravilhosa. Então, esse kit é fundamental pra mulher depois dos 40. Eu preparo o meu kit, tá? E o mais poderoso, que eu não vivo sem. Meninas, o kit da mulher poderosa é o colágeno 100% puro. Meninas, por que que tem que ser puro? Porque açúcar mata, açúcar carameliza as células de colágeno. Meninas, qualquer médico sabe disso. Isso aí toda hora tá sendo divulgado. Você vai colocar um cupzinho do colágeno puro maravilhosa. Sem açúcar, sem corante. Por quê? Se você tá com gordura abdominal, se você tá enrugada, é porque você tá com inflamação. Se você tá estressada, se você tá cansada, é porque o teu corpo tá inflamado. Um corpo inflamado não pode tomar açúcar, não pode tomar adoçante, conservante, corante. Esses colágenos que tem gostinho de rosa pink, vermelho, amarelo, limão. Isso é que suco, não é colágeno? Então, olha só. Se tem alguém aqui que já gosta muito de doce, mais um motivo pra na hora de tomar um suplemento de qualidade, você não usar porcaria. Então, você vai colocar o colágeno 100% puro, tá? Eu já tomei a minha glutamina e já tomei o meu chá hoje. Então, o que que eu vou colocar? Vou colocar a creatina monohidratada pura de qualidade. Meninas, eu sou uma mulher que passou por muita dificuldade e eu consegui superar tudo sozinha. Então, eu faço questão de ensinar pra vocês. Vocês não podem gastar dinheiro com um produto que não tem qualidade. Vocês não merecem isso. Então, vocês têm que saber. Vou misturar a maca peruana. Quem aí gosta da maca peruana pra aumentar a libido? Quem aí tá com a libido baixa? Quem aí tá sem vontade de namorar? Meninas, dá pra misturar. André, dá pra misturar o colágeno, a maca peruana e a creatina? Claro que dá ainda. Só vai agregar, só vai melhorar, só vai agilizar. A gente trabalha demais, né? Eu tenho uma filha maravilhosa. Eu sou gaúcha. Tava morando no Rio de Janeiro. Mudei pra São Paulo agora há pouco tempo pra fazer um lançamento da minha máscara íntima rejuvenescedora. Mas isso é assunto pra um outro vídeo. Quem quiser, entra no grupo aqui, grupo do colágeno, no Maratona Chapa Barriga, que lá vocês vão acompanhar tudo. Mas a gente não pode perder tempo. Então, olha só. Eu vou misturar três produtos puros, maravilhosos, que não tem adoçante, que não tem açúcar, naturais, que não vão fazer mal pra você. E aí, como que você não vai ganhar energia? Pera aí. Não tem que ter gostinho de açúcar, de que suco? Tem que dar resultado pra tua pele maravilhosa. Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém aqui tá precisando emagrecer e achapar barriga, entra no grupo VIP Maratona Chapa Barriga, porque mais tarde vai ter uma aula pra emagrecer. E esse kit aqui, nós vamos colocar o link do kit Mulher Poderosa no grupo VIP do Colágeno Puro, porque tá tendo um super desconto desse kit, desses cinco produtos hoje lá no grupo, com frete grátis pra todo o Brasil. Então, você recebe na sua casa um kit completo, com um modo de usar certinho pra você potencializar o resultado. Chega de ruga, chega de flacidez, chega de emagrecer e cair o bumbum. Agora você vai conseguir manter o bumbum empinado, aumentar a massa magra, ganhar energia, aumentar a libido, ficar com a pele bonita, chapar a barriga, tudo isso com esse kit desses cinco suplementos, que são fundamentais, fundamentais pra que você, que tem mais de 40, ou mais de 50 como eu que tenho 55, ou mais de 60, mais de 70, não importa, você que gosta de se cuidar, você que quer cabelão assim, ó, você que quer energia pra conquistar os teus sonhos, não pode perder essa oportunidade, tá bom?